Galera, é o Franco, vocês vão ver a minha nova tentativa de tentar pegar o meu negócio no banco Este é o banco, dá uma olhada na escada Vamos no primeiro lance Você tá achando pouco? Não é pouco não Segundo lance Você acha que é aqui? Não, não é aqui Este é o banco Vamos de novo É aqui? Não, não é aqui Eu vou filmar A pessoa que me atende Cheguei Vamos tentar de novo É aqui? Não, não é aqui É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui